Olá, Dominga do Quarto Ano! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa sexta aula de língua portuguesa. Hoje nós faremos uma revisão do capítulo 1. Como realizar grandes descobertas? Páginas 8 a 25. Esse capítulo será o capítulo que estará presente na prova parcial do primeiro trimestre. Os itens abordados serão relatório de pesquisa, tipos de frases e usos dos porquês. Bom, para falar um pouco de relatório de pesquisa, nós temos que falar um pouco sobre a questão de observar. Observar, gente, é uma forma muito importante de aprender. Muitos estudos, muitas pesquisas, elas vão se desenvolver na base da observação. Ou seja, os cientistas ficam lá observando alguma coisa e eles desenvolvem alguns estudos com base nessas observações. No olhar todo, a gente tem aquele texto das borboletas viajantes em que eles observaram esse movimento das borboletas, essa migração dessas borboletas e com isso fizeram um estudo. Para registrar objetivos, etapas, métodos e resultados de um estudo, normalmente é produzido um relatório de pesquisa. Nesse texto, gente, são relatados o quê? Todas as informações importantes sobre um estudo desenvolvido. Então, o que acontece? O cientista vai fazer toda a observação e, para isso, ele vai utilizar um relatório de pesquisa. Ele vai anotar essas informações, depois ele vai produzir um relatório da pesquisa que ele fez. Bom, na página 14 tem um exemplo de um relatório de pesquisa que foi com base no estudo das borboletas monarcas, aquelas borboletas que migravam para passar o inverno em outro lugar. E aqui nós temos como é que é feito esse relatório de pesquisa. Primeiramente, o nome do pesquisador, que foi o Patrick Guerra. Logo em seguida, a universidade onde foi realizada a pesquisa, que no caso foi a Universidade de Massachusetts. A espécie em estudo, que foi a espécie da borboleta, que é a borboleta monarca. O nome da espécie é Donald Plexicus. O período, que foi de 5 de fevereiro de 2010 até 20 de novembro de 2003. Olha só, a gente faz três anos, como três anos, só de observação para poder fazer esse estudo. E o objetivo, no caso, foi investigar de que forma as borboletas monarcas se orientavam para percorrer grandes distâncias em movimentos migratórios. E aí ele pergunta sobre a questão da orientação, né? Que eles descobriram, eles queriam saber como é que elas se orientavam, que elas viajavam a distância muito longa e não se perdiam. Então eles começaram a estudar como é que elas faziam essa viagem. E descobriram o quê? Que a orientação delas era pelo sol. Mas, eles também descobriram que isso estava relacionado com algo no corpo delas. Que elas têm uma espécie de bússola solar, possivelmente localizada no cérebro, e um relógio circadiano que ficava localizado nas antenas. E eles descobriram ainda que elas conseguem se orientar até em dias nublados. Por quê? Porque elas tinham um sistema de orientação adicional baseado no campo magnético da Terra. E a data de publicação desse estudo foi no dia 11 de setembro de 2014. Agora nós iremos falar sobre tipos de frase. Vamos lembrar o que é uma frase. Bom, gente, a frase está relacionada a um sentido completo. Então ela é algo que tem o quê? Um sentido completo. Pode ter verbo, pode não ter verbo. Pode ser formada por uma palavra, como pode ter várias palavras, ou, né, pode ter várias palavras. Exemplo, formada por uma palavra, olá, duas palavras sem verbo, tudo bem. Já formada por mais palavras, qual o seu nome, tá vendo? Então, teve sentido, é uma frase. E essas frases, elas são classificadas de acordo com a intencionalidade. Ou seja, de acordo com o que você pretende. Você pretende declarar uma informação, você pretende fazer uma pergunta, se admirar, demonstrar um sentimento por alguma coisa, então elas são classificadas de acordo com a intencionalidade. Página 17, tipos de frases. Primeiro, gente, nós temos as declarativas. As declarativas são aquelas que vão declarar, informar alguma coisa. Podem ser afirmativas, quando afirmam algo, ou negativas, quando elas estão negativando alguma coisa. Olha um exemplo de uma aqui. A borboleta, escondida atrás de uma espiga, observava tudo. E aqui nós temos um exemplo de uma negativa. Já comi tanto pé de milha em minha vida e nunca ouvi contar que desse dor de barriga. Esse nunca está negativando, que é a mesma coisa de não ouvir contar que desse dor de barriga. Nós temos também as exclamativas, que vão expressar emoções, sentimentos ou pontos de vista. Olha o exemplo, estou arruinado, que ótimo, que dia lindo, que manhã agradável. Estou expressando sentimentos. Essas frases terminam com um ponto de exclamação. Nós temos também as interrogativas, que são aquelas que contêm perguntas. Por que, senhora? Qual o seu nome? Quantos anos você tem? As frases interrogativas podem ou não ter ponto de interrogação. As interrogativas diretas, tipo quantos anos você tem, ela tem ponto de interrogação. Já as interrogativas indiretas, que são perguntas feitas de maneira indireta, não possuem ponto de interrogação. Olha o exemplo. Eu gostaria de saber qual a sua idade, eu gostaria de saber quantos anos você tem, que é diferente de quantos anos você tem, qual a sua idade. Essas são perguntas diretas e, por isso, tem ponto de interrogação. Nas indiretas, não há ponto de interrogação. Interativas. Interativas são aquelas que expressam uma ordem ou um pedido. Podem vir com ponto de explanação ou com ponto final. Exemplo. Silêncio. Pare em frente à loja. Vai direto para casa. Fique quieto. Fique calado. São as imperativas. Nós temos também as optativas, que são aquelas que expressam um desejo. Exemplo. Espero que você goste deste presente, que Deus me abençoe, me proteja, que eu consiga tirar boas notas nas minhas provas. São sempre relacionadas a desejos, são as optativas. E aqui nós temos uma atividade na ficha de atividades, página 7, para poder a gente fixar melhor esse conteúdo. Acredito que o Brasil vai mudar. Frase afirmativa, porque eu estou declarando e afirmando algo. Você viu meu caderno? Olha aí uma pergunta. Interrogativa. Quem me dera meu time fosse campeão? E no caso é um desejo. Optativa. Ontem eu não fui ao dentista. Declarativa. Negativa. Olha o não aí, negando algo. Como é triste a canção? Esse caso é exclamativo. Está o quê? Expressão do sentimento de tristeza com relação à canção. O vinho da janela está muito sujo. Está afirmando que o vinho da janela está sujo. Tomara que você passe na prova. Aí é um desejo. Optativa. Nós vamos ao cinema amanhã. Nesse caso, nós temos uma pergunta e por isso ela é interrogativa. Agora nós vamos falar um pouco sobre o uso dos porquês. Vamos começar com os porquês separados. E o primeiro é o porquê separado e sem acento. O porquê separado e sem acento, gente, ele vai ser utilizado em frases interrogativas, diretas. Ele é um pronome interrogativo. Ele pode aparecer no começo dessa frase ou no meio dela. E ele também pode ser substituído por qual motivo ou por qual razão. Olha o exemplo. Por que você não atende os meus telefonemas? Ou seja, por qual motivo você não atende os meus telefonemas? Está aí no começo de uma frase interrogativa. Ou no meio dessa frase, olha só. Quero saber por que você não atende os meus telefonemas? Aqui é uma interrogativa indireta. Quero saber por qual motivo você não atende os meus telefonemas. Já o porquê separado, mas com acento, ele também vai ser utilizado em frases interrogativas. Mas, nesse caso, ele vai para o final da frase interrogativa. Então, se for no começo, no meio, nós temos o porquê separado. Se for no final de uma frase interrogativa, porquê separado, mas com acento. E também continua sendo substituído por qual motivo. Olha o exemplo. Você não comeu? Por quê? O menino foi embora e nem disse por quê, ou seja, por qual motivo. Vocês não comeram tudo? Por quê? E aqui é a questão da lógica, como eu falei, os porquê separados, eles estão sempre relacionados a perguntas, né? E podem ser substituídos por qual motivo. Mas, se aparecer no começo ou no meio, ele é separado sem acento. Se aparecer no final, separado com acento. Falando para o porquê junto, né? Os porquês juntos. Porquê junto e sem acento. Ele é uma condição causal explicativa, ou explicativa, e ele é o famoso porquê da resposta. Ele vai ser utilizado em respostas e explicações. Porquê junto e sem acento, pode ser substituído por pois, uma vez que, visto que. Exemplo. Já o porquê junto com acento, ele é um substantivo, por isso que ele dá nome ao conteúdo, porque os substantivos são utilizados para dar nomes às coisas, né? Os objetos, pessoas. E por isso, ele dá nome ao conteúdo. Ele é usado para indicar motivo, razão ou causa de algo. E sempre dele, antes dele, você tem um determinante, que pode ser um artigo, um numeral ou um adjetivo. E pode ser substituído por um motivo, a causa ou a razão. Não sabia o porquê de tanta ansiedade? Não sabia o motivo de tanta ansiedade? Dei-me um porquê para a sua rebeldia? Dei-me um motivo para a sua rebeldia. Agora, um conteúdo para a gente fixar bastante esse assunto. Essa atividade foi da página 9, foi uma atividade de classe da ficha de atividades. Primeira questão, nós iremos completar com os porquês de uso correto. A. Ela não me disse o motivo da mudança. Olha o Ozinho aí, está podendo ser substituído por um motivo, por que junto com acento. B. Vocês têm muita pressa? Por que final de frase interrogativa, separado com acento? Por que as crianças gritam tanto? Começo de frase interrogativa, por que separado, sem acento. Mariana, por que você está triste? Meio de frase interrogativa, por que separado e sem acento. Creio que vou acertar, por que estudei muito. Famoso por que da resposta? Creio que vou acertar, pois estudei muito. Por que junto, sem acento. Vitor não aprendeu. Final de frase interrogativa, por que separado, com acento. Por que ninguém riria agora? Começo de frase interrogativa, por que separado, sem acento. Me diz como gente, na F é com acento, né? H. Pedro vai trabalhar, por que precisa. Ou seja, Pedro vai trabalhar, pois precisa, por que junto, sem acento. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Que vocês estudem e se dediquem bastante para as provas. Eu desejo a todos boas provas e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.